Segundo secretário, proceder a leitura da ata da reunião anterior. Olá, agora são duas horas e quinze minutos, eu volto a falar ao vivo aqui do plenário da Assembleia em Belo Horizonte. A reunião ordinária da tarde desta terça-feira foi aberta pelo segundo vice-presidente, deputado doutor Jean Freire, e agora nós vamos acompanhar então a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Eli Grillo. 20 de abril de 2022, o presidente Agostinho Patrus, o deputado João Vítor Xavier, segundo secretário a DOC, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria ser apreciada na primeira fase. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de resolução 147-2021, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado delegado Eli Grillo, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado. A seguir, são submetidos a discussões e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei 1076-2015, 1157-2019. Este, na forma do substitutivo número 1, anunciada a discussão em segundo turno, o projeto de lei 1197-2019, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Cristiano Silveira, após o que é o substitutivo número 1 submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 1197-2019, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, o projeto de lei 1321-2019, na forma do vencido e em primeiro turno, 2.512-2021, na forma do vencido em primeiro turno, e 2.638-2021, na forma do vencido em primeiro turno, e em primeiro turno, os projetos de lei 172-2015, na forma do substitutivo número 2, este prejudicado, o substitutivo número 1, 5.529-2015, na forma do substitutivo número 2, este prejudicado, o substitutivo número 1, e 5.400-2018, com a emenda número 1, anunciada a discussão em primeiro turno, do projeto de lei 99-2019, e, tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria à deputada Ana Paula Siqueira, após o que é o substitutivo número 3, submetido à votação nominal e aprovado, prejudicado o substitutivo número 1 e 2, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei 99-2019, na forma do substitutivo número 3, ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal, e aprovados cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei 112-2019, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1. E 947-2019, com a emenda número 1, anunciada a discussão em primeiro turno, do projeto de lei número 2032-2020, e, tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto uma emenda do deputado Guilherme da Cunha, que recebeu número 1, e nos termos do parágrafo 2º, artigo 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, para aparecer. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal, e aprovados cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei 2.414-2021, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1, 2.531-2021, na forma do substitutivo número 1, 2.809-2021, na forma do substitutivo número 1, 2.896-2.941-2021, este na forma do substitutivo número 1. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, quando são submetidos à discussão e votação nominal, aprovados cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de lei, número 1.076-2015, e 1.157-1.197-1.321-2019, e 2.512-2.638-2021. Isto posto, fazem uso da palavra para declaração de voto, os deputados Arlen Santiago e Bartô, cumprindo o objetivo da convocação à presidência, encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje, às 18 horas e convocando senhoras e senhores deputados e deputadas para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 20 de abril de 2022, presidência do deputado doutor Jean Freire. Às 14 horas, comparecem os deputados doutor Jean Freire, André Quintão, Bartô, Carlos Pimenta, Charles Santos. Com a presença de 11 parlamentares, a presidência deixa de abrir reunião por falta de quoro e convocada as deputadas e os senhores deputados para a ordinária de terça-feira, dia 26, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Senhor presidente, essas são as atas. Em discussão, as atas, não havendo quem sobre elas se manifeste, dou-as por aprovadas. Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta para nas funções de primeiro-secretário proceder à leitura da correspondência. Correspondência. Ofícios nº 899 e 900 de 2022 do presidente do Tribunal de Justiça, encaminhando sugestões de substitutivos ao projeto de lei complementar nº 72 de 2021, que altera a lei complementar nº 59 de 18 de janeiro de 2001 e da outras providências. É o que tem a ser lido, presidente. A presidência passa a receber proposições a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Passada a fase de uma atividade mais intensa, de uma disputa mais intensa na Assembleia Legislativa, onde discutimos vários assuntos, entre eles a polêmica a respeito do reajuste, dos aumentos, dos ajustes mesmos, dos salários e das remunerações em geral dos servidores públicos. Nós nos preparamos agora para uma fase, me parece um pouco mais voltada para o futuro. Não só porque estamos nos aproximando das eleições, e, portanto, os embates agora são eleitorais, em termos das proposições, em termos das ideias, dos balanços daquilo que foi feito, ou que deixou de ser feito. Mas é o momento de lançarmos o nosso olhar e as nossas atenções para o futuro, sobretudo que não sabemos quem vai ser o dirigente de nosso Estado, qual vai ser a composição de nossa Assembleia Legislativa. Nesse sentido, chama a atenção que logo estaremos já nos debruçando sobre as leis e as diretrizes orçamentárias, portanto, algo já voltado para 2023. E também me parece absolutamente necessário que, diante das diversas necessidades que foram postas, sobretudo com os direitos dos trabalhadores que foram assegurados e hoje estão em disputa na Justiça, que seja qualquer que for o desfecho, já para o ano que vem, quem for o governo, superados os problemas legais que envolvem a disputa judicial, teremos a obrigação de estar colocando em debate os recursos para viabilizar o pagamento, para viabilizar o cumprimento de todos esses direitos que foram consagrados nas votações da Assembleia Legislativa. Portanto, senhor presidente, chamo a atenção aqui que é o momento de retomarmos algumas discussões a respeito daquilo que vai proporcionar novos investimentos no Estado, aquilo que vai proporcionar recursos saudáveis para cumprir as funções, princípios do Estado. isso sim é o jeito mais adequado de se fazer o equilíbrio fiscal, ou seja, não é só cortes, não é só ajustes para baixo, mas também através não só da tração de novos investimentos, do estímulo ao investimento e põe economia para andar. Nesse sentido, quero aqui pautar, nesse meu pronunciamento aqui, alguns pontos que eu me ocupei ao longo do tempo e que voltarei a eles agora, ainda nesse semestre. Primeiro, existem alguns nichos de tributação que são pouco explorados e que precisam ser recuperados agora. Me refiro especificamente a dois. Um, o ICMS é o tributo estadual adequado para tributar todas as comunicações, inclusive as comunicações modernas. Houve um período em que as detenções do mundo se voltaram no que se refere a comunicações tipo WhatsApp, Instagram, todos esses enlaces de comunicação que envolvem pagamentos de voz, de imagem ou de dados. No sentido de que haveria um imposto universal, que haveria um imposto universal para fazer, pagar esses gigantes da comunicação moderna que não pagam nada, praticamente nada, no mundo inteiro. Aqui, nada se paga no Instagram, o WhatsApp, o Zoom que nós estamos usando nesse momento, a contribuição é ínfima ao nosso sistema tributário. Nós temos que fazer a aplicação do ICMS. Alguns acham que não não bastariam a lei estadual. Que tal fazermos, então, sugestões ao ajuste da lei federal, da lei Candir, para que a lei que regulamenta o ICMS do nosso Estado, no país inteiro, e aplicar essas alterações necessárias, caso seja, que no meu entendimento não é necessário nada, além da mudança da própria lei estadual, para ter cobranças robustas. Robustas. Em segundo lugar, a aplicação imediata daquilo que já existe, que é o imposto de exportação, sobretudo sobre o ouro, e na cotação atual de 150 dólares a tonelada de minério de ferro, também nas exportações de minério de ferro, que seguramente absorveriam com tranquilidade, sem afetar o mercado, receberiam uma tributação de cerca de 5%, sem nenhum problema. O ouro receberia, com certeza, algo em torno de 20%, ou seja, o verdadeiro quinto do ouro, que ficaria por aqui, que ficaria por aqui, sem nenhum problema, também, nas exportações internacionais. essas proposições, só essas duas de tributação, resultariam nos atuais níveis de exportação desses dois produtos, desses dois minerais, em algo em torno de 20 bilhões de anos, aplicando esses percentuais que já são permitidos, podem se iniciar ainda esse ano, ou seja, em 2022, nós poderíamos ter uma arrecadação adicional de 10 bilhões, que ajudaria a colocar em ordem as finanças, mesmo consagrando-se os pagamentos daquilo que foi votado para os servidores públicos. Gostaria também de chamar a atenção que foi votada a PEC, chamada PEC dos precatórios, e que depende dos estados fazer os ajustes para colocar o setor privado mais em condições de se voltar para o investimento, solucionar o problema de endividamento e solucionar também as contas públicas, permitindo uma maior facilidade tanto na avaliação da rigidez das finanças públicas mineiras, sobre os carros e custos da fora, como também nos dar maior previsibilidade econômica e assim facilitando os investimentos estatais. Creio que a lei que fizéssemos aqui deve ser toda ela voltada naqueles diversos aspectos da PEC, que é chamada PEC precatória, mas ela vai muito mais longe do que isso. envolve todos os tipos de ativos e que nós deveríamos condicionar tudo isso à realização de investimentos produtivos, tudo isso. Nós devíamos ter uma lei inovadora e minoritária voltadas para esse princípio, o princípio do crescimento econômico, o princípio da geração de emprego, o princípio do desenvolvimento do Estado. Além disso, nós poderíamos buscar leis que facilitassem seu investimento. Eu tenho debruçado muito sobre o assunto da mineração, a mineração racional, a mineração segura, a mineração responsável em última instância. Nesse sentido, eu apresentei projetos de lei que eram polêmicas a respeito da questão vis-à-vis da chamada lei de represa nunca mais, mar de lama, etc. O que passou, o Ministério Público fez o acordo, as pessoas que se bateram contra o projeto de lei da mineração responsável que apresentei, talvez não tenham tido a condição de ter uma leitura com um olhar voltado para aquilo que é necessário, que é ter uma regulamentação que permita uma mineração responsável e, portanto, que atraia investimentos adequados nos lugares adequados e, assim, possa cumprir sua função social, inclusive, para gerar emprego e investimentos para os nossos estados. Seja que vencer as eleições, teremos necessidade do nosso estado de crescimento econômico. E está aí essa crise toda gerada pela guerra que ocorre hoje na Europa e nós devemos nos precaver e aproveitar dos espaços que nos oferecem para ver um desenvolvimento adequado na área da energia e que nós temos de enorme potencial mas também em todas as áreas aqui citadas. Nós poderemos ter, portanto, uma exploração melhor de alguns nichos inexplorados da tributação sem onerar o contribuinte mineiro e também buscando o estímulo aos investimentos o que vai gerar de maneira saudável uma maior arrecadação além de, naturalmente, geração de emprego, crescimento, fortalecer a iniciativa privada e fortalecendo o setor público de nosso Estado. Chamo a atenção. Vamos agora nos voltar para o futuro, o futuro de curto prazo, o futuro imediato. Vamos discutir politicamente com arrojo a questão eleitoral, mas as questões econômicas, tributárias, orçamentárias que vamos votar, inclusive, a lei das direitos orçamentárias, tudo isso é voltado para o futuro. Muito ainda debate que vai ocorrer no curto prazo. Até mesmo a questão da amortização da dívida mineira com a União, ela ultrapassa esse limite, porque, no mesmo caso, a União com falta de um acordo com o Estado de Minas passe a bloquear os recursos, já não serão bloqueios que terão efeitos eleitorais. Portanto, tudo isso é voltado para o futuro e o futuro está na mão dos eleitores, de nós, da Assembleia Legislativa, para construir um futuro adequado para o futuro governador, para o futuro governo, para a futura Assembleia, seja ela quem for. Façamos nossa parte, passamos já, ainda nesse semestre e ainda nesse ano, para construir uma Minas Gerais melhor, que é prometida nos promícios, nas campanhas, mas tem que ser também calcada em certezas derivadas de uma boa legislação que podemos e deveríamos fazer ainda nessa legislatura na nossa Assembleia Legislativa. Tenho dito. Obrigado, deputado Vigílio. com a palavra, deputado Bartô. Boa tarde, presidente. Gostaria, primeiramente, de pedir um minuto de silêncio em nome da menina Raquel, que veio a falecer num grave acidente com veículos da Escola de Samba. Presidente. Presidente. É regimental. Obrigado. 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 Seguindo a fala, presidente, queria que hoje, eu como um grande defensor da liberdade, exaltar uma grande vitória que aconteceu nesses últimos dias, que foi a compra do Twitter por o senhor Elon Musk. Muitos vão se questionar assim, pô, mas o que tem a ver com a liberdade, um bilionário comprando uma rede social? Pois bem, só de, nos últimos dois dias aí, já foram verificados que as contas de pessoas com ideologia da direita estão subindo vertiginosamente, tanto em número de seguidores, quanto à amplitude do alcance de suas postagens. E, ao mesmo tempo, vemos aí a esquerda, inclusive com a Sâmia Bonfim falando que bilionário não deveria existir, mas que fala mais fascista, hein, Sâmia? Você queria dizer que uma pessoa não pode ficar rica, uma pessoa não... Aí, lembrando, que se você quer ficar bilionário, ajude um bilhão de pessoas, porque o valor que você gera para o mercado, apenas uma fração dele retorna para você como lucro. Então, bilionários devem existir, sim, cada vez mais, porque isso vai se traduzir cada vez mais em renda, mais emprego, mais solução, mais tecnologia para a gente. Então, enfim, a gente vê esse chororô, esse mimimi danado da esquerda de que Twitter virou fascista, neonazista e que vão sair do Twitter e tal, etc. E aí eu trago todo o público a pensar quem são os fascistas, quem são os nazistas, porque numa rede social onde você vê claramente censura, claramente, cada vez mais, pessoas perdendo suas contas, suas contas tendo retaliação em amplitude de alcance, suas contas tendo retaliação em número de seguidores, quem que é fascista? quem que quer esconder, censurar e calar aqueles que pensam diferentes? Porque é engraçado que isso só acontece com a direita, com a esquerda não acontece, só com a direita. E aí vem uma pessoa que defende a livre expressão, a liberdade de poder falar o que bem entende, inclusive de seus opositores, resolve comprar essa rede social e aí todos aqueles que defendem a democracia começam a atacá-lo apenas por defender a liberdade de expressão. Então, eu gosto muito de dizer isso, porque muitas pessoas às vezes têm antipatia até, por exemplo, ao presidente Bolsonaro, pela forma como eles se posicionam, às vezes por palavras mais rudes, por expressões, mas realmente sem pensar direito, com uma certa grosseria, mas o que é isso perto de verdadeiros atos antes democráticos? Porque aqueles que falam bem mansinho são geralmente aqueles que são o que correm mais atentados contra a nossa democracia. Aqueles que falavam vamos proteger a democracia, garantir um ambiente mais saudável e por aí vai, são exatamente aqueles que censuram e que calam aqueles que pensam diferente. Então, sendo assim, hoje não poderia deixar de exaltar essa grande conquista, esse grande alívio de realmente ver que, pelo menos, uma rede social agora vai ter liberdade de expressão de fato. e, com isso, eu como um defensor do livre mercado, da livre concorrência, onde o consumidor é o rei do mercado, porque ele que define quais estabelecimentos, quais empresas vão ficar abertas a partir do momento que ele vai até elas e consome seus produtos, não poderia deixar de deixar um pedido a quem está aí me ouvindo que entre no Twitter, dê uma força, ajude a essa rede que agora sim clama por liberdade, uma rede que até poucos dias atrás a censura estava ocorrendo, bloqueando contas, diminuindo seus alcances e agora, como um passe de mágica, como se quisessem ocultar toda aquela censura que estava ocorrendo ali dos algoritmos que eles tinham preparados, de repente, a gente começa a ver as contas daqueles que defendem ideologia de direita, cada vez mais crescendo vertiginosamente, um dia para o outro, como um passe de mágica. Então, sim, hoje é dia de comemorar a liberdade, sim, vamos dar força àqueles que prezam por todos aqueles que querem pôr para fora aquela sua expressão, aquele seu descontentamento, sua fala, e enaltecer que é assim que a gente cresce, respeitando aqueles que pensam diferente e defendendo até mesmo o direito de eles falarem coisas que não agradam a gente e ficando muito atento para quem são os verdadeiros fascistas, porque fala mansa com atos realmente ditadores, não tem nada de quem defende a democracia e falas grossas às vezes, muitas vezes, mas respeitando o direito de cada um, aí sim, onde que eu vejo o resultado de uma liberdade daqueles que realmente defendem que sejam até mesmo criticados por outros. Então, é isso, não poderia deixar de estar pontuando isso daqui, eu como um grande defensor de liberdade nesse parlamento. Obrigado. Uma palavra, deputado Arlen Santiago. Boa tarde a todos os mineiros e mineiras. Boa tarde, senhor presidente. Hoje, vamos colocar aqui uma série de assuntos. O primeiro deles uma situação que nós estamos vendo e que deixou bastante apreensivo toda a cidade de Montes Claros. É a questão da duplicação da estrada de Montes Claros à Bocaiúva. Esse projeto que tem um vídeo no YouTube de como é que é o projeto, ele não está bem explicado ainda para nós. E, na semana passada, o vereador Igor Dias e a Câmara de Montes Claros, eles, então, aprovaram uma audiência pública para que pudesse ser explicado. No dia anterior, eu estive lá no Planalto Rural e na Lagoinha com o vice-prefeito Guilherme Guimarães, o procurador da prefeitura, Otávio Rocha, e o pessoal da Eco 135, também com os filhos de João Maia, da churrascaria famosa, da carne de sol serenada. E as pessoas de lá, o Jair da Lagoinha, o pessoal da Santa Rita, do Olhos d'Água, bastante preocupados com a questão dessa duplicação, porque, com a duplicação, você simplesmente separa duas bandas. E aí, uma das coisas que já pudemos fazer no diálogo lá foi que uma das pistas mudou um pouquinho para a esquerda e, com isso, não inviabilizou lá o restaurante tradicional do nosso querido João Maia, de tanta saudosa memória. Então, nessa audiência pública, o pessoal do DR acabou não indo, o pessoal da Eco também acabou não indo e nós ficamos lá de resolver como buscar um diálogo com o DR, com a CINFRA e com a Eco-135. E aí, hoje, eu estive com o secretário Fernando Marcato e ele, então, assumiu e já ordenou para que o DR marque uma ida para conversar com o presidente Claudinho e eu até mandei a necessidade dessa nova audiência para o vereador Wilton e também para o vereador Odair, para que a gente possa ver o que a Eco quer fazer, ouvir as coisas que o Jair, que os presidentes da associação, que os comerciantes, que o pequeno é agricultor, que as pessoas que precisam da escola, que precisam do posto de saúde, como é que a gente vai poder fazer. Dei até algumas ideias lá no momento para o Fernando Marcato, porque, normalmente, as passarelas, elas não são muito usadas pela população. Estamos até, no caso, pedindo pelo menos uma, um túnel, para que seja mais fácil a passagem das pessoas lá e que a gente possa ter mais de um retorno, para que o sofrimento realmente não fique muito grande. E também vamos ver, porque o vereador Adalberto também me pediu, que o pessoal de Bocaiúva também quer dar palpites de como pode ficar menos impactante para a população. Então, para o pessoal lá da Vargia da Onça, para o pessoal lá da Lagoinha, do Planalto, do Olhos d'Água, da Santa Rita, lá da Cearense, do Pentauria Clube, um clube que tem aí quase 50 anos, a gente, então, sabe que vai ter uma nova audiência pública, que eles já vão se preparar, ainda no mês de maio, para que, então, a população possa se expressar. Então, estou fazendo a minha parte de buscar esse diálogo e com o Fernando Marcato é muito fácil a questão aí do diálogo. Então, essa boa notícia para o pessoal de Montes Claros. Também publicado nessa semana a autorização para que o Mário Borborema, Mário da Forbel, que nós estávamos lutando por uma autorização, outorga, para que ele possa fazer uma grande plantação lá na região de São Pedro da Garça e gerar, talvez, uns 200 empregos diretos lá para o povo de Montes Claros e também para o povo lá de Capitão Enéas. Então, essa outorga vai gerar mais emprego lá, além dos empregos que já estão sendo gerados na divisa ali de Capitão Enéas com São João da Ponte, que é a fazenda Santa Mônica, que gera 1.200 carteiras assinadas na zona rural de São João da Ponte. Então, nós, inclusive, estamos lutando para conseguir uma via asfaltada, coloquei emenda nossa, o governo do estado também colocou 3 milhões de reais, o prefeito Humberto Soto colocou 900 mil reais para que a gente pudesse começar no trecho mais difícil, logo depois de São Pedro da Garça, a gente consiga esse assaltamento lá, que já teve a homologação e a construtora Cross vai poder começar imediatamente, é um trecho pequeno, de menos de 5 quilômetros, mas que traz muitos problemas e aquela região agora, ela vai ser uma região praticamente de pleno emprego, só não irá trabalhar quem não quiser trabalhar, porque emprego vai ter bastante mesmo. Também hoje, nós estávamos conversando com o Fernando Marcato, porque o nosso amigo Carlito Arruda, lá de Teubeiras, defendendo o pessoal do ciclista, nós tivemos uma reunião com a Associação Comercial lá, para criar uma ciclovia, essa ciclovia vai ficar em torno de 700 mil reais, e aí o Carlito pediu, e o deputado Mário Eringer está mandando uma transferência especial para o DR, e eu já pedi para que o projeto fique pronto e a licitação pronta o mais rápido possível, parabéns Carlito, por isso, também nós estamos vendo aí a CEMIG sem nenhum motivo, sem nenhum motivo, ela tinha um contrato de publicidade com algumas rádios, inclusive com uma rádio muito amiga nossa, lá de Itaiobeiras, e cortou simplesmente o convênio sem dar satisfação a ninguém, eu tenho falado com o governo que realmente a CEMIG não tem jeito, não tem jeito, é uma coisa do outro mundo. Também estivemos lá cobrando para o mais rápido possível a liberação de oito vigas metálicas de 18 metros para que dá suporte ao acesso a Unimontes, para quem conhece Montes Claros, nós temos uma avenida, pista dupla, avenida Zé Corrêa Machado, e essa avenida então, está precisando agora do governo do Estado entregar essas vigas para que a Prefeitura de Montes Claros, através do prefeito Humberto Soto, venha a fazer essa rotatória, a Prefeitura já fez algumas outras nessa avenida, mais embaixo, na área da Esteves Rodrigues, e com isso a gente está vendo uma melhoria muito grande do trânsito, a diminuição dos acidentes. E também, por falar em acidentes, o prefeito Reinaldo Teixeira, lá de Capitão Enéas, quer na MG122, na entrada de Capitão Enéas, precisa de um trevo, porque lá a situação não vai bem, muito acidente, o prefeito até participa com recursos, mas que precisamos que o DR faça o projeto e essa obra ser feita o mais rápido possível. Além disso, nós conseguimos, no tempo do Aécio Governador, 100 quilômetros de asfalto, que eram para ser feitos, de Januária até Miravânia. E agora o prefeito Elgio está em cima, e aí buscando vários parceiros, e nós, então, estamos buscando esses recursos, e o Fernando Marcato já conversou com o Igor Reto e com o governador, para que esses 10 quilômetros, nesses 100 que foram feitos, 10 ficaram sem ser feitos, que eles possam ser feitos o mais rápido possível nesse momento, e tivemos aí a posição altamente favorável, parabéns, aí, Elgio Mota Dourado, vamos conseguir mais esse grande benefício que é terminar esses 10 quilômetros, você vem andando 40 quilômetros de asfalto, 10 de terra, volta mais 60 quilômetros de asfalto, então, não tem mais cabimento uma coisa dessa nesse século 21. E, por último, agora, o Fernando Marcato também já autorizou, e deverá ser publicado agora na primeira semana de maio, a autorização do edital de licitação, novamente, a terceira licitação que vai ser feita para aquele trecho entre Pintópolis e Urucuia. Infelizmente, a primeira desistiu, a primeira empresa, fez-se nova licitação, a segunda desistiu, e agora aproveitou-se, então, para melhorar o projeto, em vez de três metros só de cada lado de pista, vão ser três metros e meio, a base também será melhor, porque ela será de argila com brita, para ficar realmente mais forte, aguentar aquelas carretas que vão ligar o noroeste ao norte de Minas, vão passar nessa estrada que vai ligar lá, e agora, no início de maio, na primeira quinzena, nós teremos aí a nova autorização de licitação com um projeto melhorado, remodelado, e que esse projeto deverá ser entregue para o Fernando Marcato até o dia 29, e aí nós vamos ter essa nova possibilidade de um trecho extremamente importante vir a ser asfaltado, tudo indica que aí, no caso da licitação começando em maio, até junho está tudo terminado, no máximo em julho começa-se essa obra, eu não desisto, a pessoa, ah, mas é só na época de política que se faz isso aí, bom, gente, que bom que faz na época de política, ruim é não fazer de jeito nenhum como aconteceu no governo passado, que nós não tivemos nenhuma obra asfaltada no norte de Minas, mas, por exemplo, de Pintópolis até São Francisco, está lá o asfalto pronto, de Chapada Gaúcha até Arino, são 90 quilômetros da MG 479, que está asfaltado, bem feito, pronto, de Arinos a Urucuia, está asfaltado, pronto, faltando agora esse trecho, e aí nós estamos lutando muito para que ele realmente venha a ser efetivado e a população possa ter aí essa tranquilidade de andar num trecho de asfalto que é importante. Então, hoje, logo depois desse vídeo que a gente vai reproduzir aqui, vocês também vão ver a fala do secretário Fernando Marcato assumindo compromissos, lutando para que as coisas possam ser feitas, são muitas lutas, muitas dificuldades, agora mesmo nós temos aí outros problemas, como a questão da rodoviária de Belo Horizonte, concessão da rodoviária, também a questão do rodoanel aqui, que a gente precisa achar um caminho de consenso para que possa realmente ser feito e as coisas caminharem, melhorarem um pouco mais. Então, temos aí uma série de notícias da questão do nosso trabalho e, esse final de semana, estaremos indo lá em Francisco Sá, onde estamos alocando mais de um milhão de reais de recurso para equipamento de um tomógrafo para aquela cidade, um trabalho muito bem feito pelo prefeito Mário Oswaldo e também pela secretária Aline, vamos arrumar mais em torno de um milhão e cem lá para fazermos mais cirurgias eletivas, porque o governo do Estado está com uma verba em caixa, mas os municípios pouquíssimos estão conseguindo acessar essa verba que o presidente Bolsonaro mandou para Minas Gerais para que a gente possa fazer as cirurgias eletivas. Era o que nós tínhamos para falar. Senhor presidente, um abraço para todo o povo mineiro e continuem contando com o trabalho de Arlen Santiago. Com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Com a palavra o deputado Cristiano. Ok, podem me ouvir? Sim. Obrigado, presidente. Boa tarde, boa tarde, colegas, público que nos acompanha pela TV Assembleia, pelas redes. Presidente, eu tenho aqui três assuntos para tratar com os nobres colegas parlamentares, para tratar com o povo de Minas Gerais. O primeiro é ainda sobre a questão do reajuste do servidor do Estado. Nós estamos aí nessa luta para que o Estado ele faça, ele conceda o reajuste na proporção do que entendemos que é justo ao servidor, que é legal e que é dentro da capacidade do próprio Estado, da capacidade financeira do Estado. O que nós queremos tratar aqui é dessa medida que o governo tomou de ingressar com a ação na justiça após o fato da Assembleia ter feito aí a sanção do projeto que nós aprovamos. Olha, vejam vocês, o site do Sinfaz Fisco, que é o Sindicato de Servidores da Fazenda aqui do Estado de Minas Gerais, ou seja, o Sindicato de Servidores que trabalham na Fazenda, que é onde tem todos os dados da arrecadação, trazem a seguinte matéria, olha vocês a gravidade dessa matéria, o governo Zema usa argumentos falsos para impedir reajuste aprovado na Assembleia de Minas Gerais e traz assim, os números não aumentam, mas o governo Zema e sua equipe carioca manipulou dados das despesas com o pessoal para enganar o STF e assim obter liminar para não corrigir os salários dos servidores em 14% para segurança e saúde, 33,24% para educação, olha como que isso é grave, poderia então o governo estar induzindo o ministro Barroso, o Supremo Tribunal Federal ao erro com informações que não são verdadeiras e a matéria traz o seguinte, afirmou o governo que o impacto desses reajustes adicionais atingiria a cifra de 8,68 bilhões anuais, quando de fato não chega nem a 50% do montante fabricado. A matéria, senhores, faz referência ao relatório de gestão fiscal URGE do quarto trimestre de 2021, onde traria a despesa líquida de pessoal da ordem de pouco mais de 40 bilhões de reais no ano de 2021. E o que chama mais atenção na matéria é a seguinte parte, que eu aqui quero fazer a leitura para todos os colegas. Vejam vocês. Portanto, o impacto total anual nas despesas com o pessoal da segurança, educação e saúde seria de 4,71 bilhões ao invés de 8,69 bilhões alegado pelo governo. Talvez os calculistas da Secretaria de Estado fazendo-se a plague tenham se equivocado e considerado o reajuste geral aprovado pela LNG, que seria em valores brutos de um pouco mais de 9 bilhões de reais, o número próximo do apresentado pelo governo. Se excluirmos os valores descontados das folhas dos servidores que ficam retidos no Caixa do Estado, Imposto de Renda e Previdência, em um percentual conservador de 20%, o impacto geral cairia para 7,25 bilhões anuais. Em relação ao adicional para a segurança e educação e saúde, o impacto seria de 3,77 bilhões ao invés de 8,68 inventados pelo Estado. Há um grande contrassenso nas falas e atos do governo. Por um lado, alega não ter disponibilidade de Caixa para arcar com os reajustes e, por outro, anuncia concursos para centenas de cargos com salários acima de 35 mil reais mensais, enquanto professores do ensino básico ganham pouco mais de 2,2 mil reais, 2.200 reais. Enfim, o Estado tem em Caixa saldo de em 18 de 4 de 2022 mais de 35,4 bilhões. Vejam, colegas, como essa matéria que está disponível no site do Simfaz Físico, ela faz aqui uma, ela traz questões graves. Estaria o governo do Estado, o governador Romeu Zema, para não conceder o reajuste aos servidores, induzindo o Supremo Tribunal Federal ao erro, quando ele diz que o impacto seria de mais de 8 bi e as informações trazem que o impacto em segurança, educação e saúde seria de 4,71 bi ao invés desses 8,69 bi. Ora, isso é grave. Diante dessas informações, eu estou apresentando aqui um requerimento à mesa diretora da Assembleia, porque inclusive o Supremo Ministro Barroso pediu que a Assembleia se pronunciasse, para que os nossos técnicos, os nossos analistas aqui da Casa do Poder Legislativo possam levantar e apurar essas informações e possamos também exigir que o governo preste esclarecimentos com relação a essas controvérsias, para que o governo preste para a Casa informações corretas e concretas sobre a real situação e sobre os reais impactos caso o reajuste fosse concedido. E que diante dessas informações, tanto aquelas apuradas por nós, deputados, através da equipe técnica da Assembleia Legislativa e também aquelas que o Estado precisa prestar, possamos encaminhar ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministro Barroso. Se comprovada a má fé do governo em indução à justiça, ao erro, que as medidas cabíveis sejam aplicadas. Então, eu queria dizer aqui que estou protocolando ainda hoje o requerimento da mesa diretora para que possa adotar essas providências, verificar essas informações, verificar esses números e uma vez constatada que há realmente essa divergência como apontado pelo Sinfas Fisco, que nós possamos aí encaminhar esses dados ao Ministro Barroso. Esse é um ponto que eu queria tratar. Segundo ponto, presidente, quero dizer que o nosso mandato se soma à luta dos ambientalistas, do povo de Belo Horizonte, do povo de Minas Gerais em defesa da Serra do Corral. O que está acontecendo? Vamos lá. Mega projeto de mineração na Serra do Corral. O Conselho Estadual de Política Ambiental Copan, vinculado à CEMAD do Zema, pode aprovar um grande projeto de mineração na Serra do Corral. O empreendimento vai destruir o que resta da serra e afetar a saúde e a qualidade de vida da população. É um projeto considerado de alto impacto ambiental nível 6 em uma escala que vai até 7. A Serra do Corral todos sabem. Essa serra que circunda aqui em Belo Horizonte que pode ser visitada ali próximo a quem acessa pela Praça do Papa um patrimônio do povo de Belo Horizonte patrimônio do povo de Minas Gerais. Patrimônio natural patrimônio ambiental. O que nós queremos destacar? Que grande parte dos membros do plenário do Copan são os indicados pelo governador Romeu Zeno. Além disso, pessoal, o IEF, órgão cuja direção indicada também pelo governador deu parecer favorável ao projeto de mineração mesmo com duras críticas de técnicos e da comunidade. Eu quero lembrar que fui relator da PEC 67 2202, deputado Mauro Tramonte, outros que subscreveram a PEC, que falava sobre o tombamento da Serra do Corral para preservá-la. E o nosso parecer, como relator, o nosso parecer foi pela constitucionalidade da proposta. Parecia que foi aprovado, mas falta dar segmento aqui na casa para que possa ir plenário e quem sabe o poder legislativo proteger a Serra do Corral que o Zema e os seus quer-religionários querem tanto destruir. Quero lembrar aqui também que como o Conselho Estadual de Meio Ambiente tem demorado a aprovar o tombamento da Serra por pressão do governo, os deputados tendo que tombar através dessa PEC, do qual eu acabei de dizer e eu fui relator na Comissão de Constituição e Justiça e dei meu parecer pela constitucionalidade do tombamento que seria o desmecanismo. Lembrando também que a proposta de tombamento por ato administrativo está em discussão dentro do COPAN, mas novamente os representantes do governador Romeu Zema na sanha minerária fazem de tudo para poder que não avance também o tombamento por ato administrativo. A população de Minas Gerais está se mobilizando, os ambientalistas, lideranças sociais, é importante que o poder legislativo esteja atento, é importante que a mineração em Minas Gerais seja uma mineração sustentável. O nosso Estado já tem sofrido muito com a forma com que o processo minerário vem fazendo. Não vou nem ficar aqui relembrando o que nós já sabemos dos crimes graves que aconteceram em Mariana, que aconteceram em Brumadinho e tantos outros que ocorreram, inclusive com vítimas fatais. Queremos um processo que seja sustentável, que respeite a biodiversidade, que respeite o meio ambiente, que respeite o patrimônio do povo dessa geração e das futuras gerações. Está certo? Então, eu que registro e manifesto o meu apoio ao movimento que é Tire o Pé da Minha Serra. Para poder aqui encerrar a minha intervenção de hoje, presidente, eu quero dizer aqui aos colegas parlamentares, ao povo de Minas Gerais que temos aí a grata notícia que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Minas Gerais no próximo dia 9, próximo dia 9 de maio. O presidente Lula estará cumprindo a agenda em Minas Gerais e dentro da agenda que ele vai cumprir em nosso Estado, Belo Horizonte, dia 9 de maio, com o lançamento da pré-candidatura à presidência, claro, do presidente Lula e também a pré-candidatura ao Senado do deputado federal Reginaldo Lopes. O presidente Lula para o povo mineiro dispensa apresentação. Minas Gerais conhece bem o companheiro Lula, Lula conhece bem Minas Gerais, vai ser um grande reencontro com o presidente que mais fez por Minas e pelo país, claro, com a geração de emprego, com a rede SAMU, com as farmácias populares, com Minha Casa Minha Vida, com os para todos, com o fortalecimento da agricultura, com obras estruturantes. Então, o mineiro conhece bem o que significou o governo do presidente Lula. Faremos o lançamento da pré-candidatura do presidente Lula e também do deputado Reginaldo Lopes, deputado pelo quinto mandato, hoje líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado hoje é um dos principais quadros do Partido dos Trabalhadores, um quadro em ascensão, já presidiu o nosso partido por duas oportunidades, conhece como ninguém o Estado de Minas Gerais, os municípios mineiros e apresenta seu nome também para representar o nosso Estado. Temos certeza que será um senador, caso seja eleito, evidente, que seja candidato e sendo eleito, será um senador militante, será um senador presente, será um senador que pensa as grandes questões do Estado, mas não esquece da sua aldeia. E, claro, estará alinhado com o presidente Lula defendendo um projeto para o nosso país que é urgente, um projeto para que a gente recupere o Brasil desmontado, suceteado, maltratado por Jair Bolsonaro e seus correligionários. Então, eu quero aqui trazer essa bonitice, presidente Lula em Minas Gerais, dia 9, com um grande lançamento da sua pré-candidatura e também do companheiro Reginaldo Lopes com o nosso pré-candidato ao Senado. Essa é a minha participação de hoje, presidente. Muito obrigado e a todos que nos acompanham e os nossos agradecimentos. Muito obrigado, deputado Cristiano. Passa a presidência para o deputado Arlen para fazer uso da palavra. Com a palavra o deputado Jean Freire. Muito obrigado, deputado Arlen. Quero cumprimentar todos os deputados e deputadas que estão em casa de maneira remota acompanhando essa reunião, cumprimentar os servidores dessa casa, o público que nos assiste, cumprimentar a todos mineiros e mineiras que nos acompanham pela TV Assembleia. Senhor presidente, eu queria tratar sobre dois assuntos que muito nos incomodam. Eu costumo dizer que nós não podemos acomodar com os fatos que nos incomodam. graças a Deus a gente tem visto diminuir os casos de COVID e a gente presencia isso no dia a dia dentro do CTI, que permaneço fazendo o papel de enfrentamento à pandemia com plantões do CTI. A gente tem visto que tem diminuído os números, números de óbito, números de casos mesmo, casos novos, mas isso não significa que não devemos estar atentos e tomando todas as medidas sanitárias para nos prevenir. Mas, durante a pandemia, nós tivemos outros casos que aumentaram muito. Pacientes com AVC, infartos, diminuíram sim os traumatismos, mas esses casos apareceram, muitos não que apareceram mais, mas nas cidades menores, com a excelência médica também deve ter presenciado, muitos desses casos sem poder conseguir vaga para transferência, porque os CTIs estavam lotados com pacientes de COVID. mas nós não devemos pensar nesse fato como sendo um fato especificamente na pandemia, já vem há muito e muito tempo com essas dificuldades, agora com a criação e a transformação de CTI e COVID em CTI geral, que é o caso, por exemplo, da nossa cidade que avançou nessa linha, tende a aumentar as vagas em CTIs para outros casos que não COVID, mas permanece ainda sem os especialistas. Nós temos pacientes com suspeita de traumatismo em dois meses de evolução e sem poder realizar uma tomografia. sem uma vaga sair para esse paciente e ir para um CTI que tenha neurocirurgia para avaliar, para conduzir o caso. Eu presenciei isso e o pedido sendo feito no dia a dia. Ou seja, quero mais uma vez exclamar, já temos feito isso aqui várias vezes, chamar da atenção para os bolsões de desassistência médica especializada principalmente no interior desse estado, nas cidades mais longínquas. É triste, é doloroso a gente presenciar cada vez mais e tem aumentado os casos, as dificuldades de conseguir vagas para esses pacientes. Crianças, às vezes, inclusive algumas com síndrome pós-Covid, crianças para cirurgias do aparelho cardiovascular, idosos com acidente vascular cerebral, que ficam não dias, mas meses à espera de um diagnóstico mais completo ou até de chegar a um diagnóstico por falta de uma vaga no local que tem essas condições. Então, fica aqui essa cobrança, não é o nosso papel médico estar solicitando vaga, aliás, o nosso papel de parlamentar estar solicitando vagas, mas na posição de médico, no dia a dia nós fazemos isso. No dia a dia, sei que Vossa Excelência com certeza também é sempre solicitada nessa linha e no dia a dia nós fazemos isso. Mas o nosso povo está cada dia mais esquecido no interior desse nosso Estado. Então, fica aqui esse pedido. Há um projeto de lei de minha autoria nessa Casa criando uma fila única do SUS. Porque uma pessoa que tem um traumatismo crâniano, que tem uma fratura de fêmea, que está nos grandes centros e que pode ter uma abordagem imediata, o outro, nas mesmas condições no interior, não tem. Passa uma semana, um novo caso acontece nessas regiões, na região metropolitana, nas grandes cidades, o caso tem também uma abordagem imediata, o do interior da semana passada ainda está lá esperando a vaga. E por aí vai, fica dias, semanas e meses esperando uma transferência. Nós temos casos em cidades no interior que estão há dois meses esperando, internado, dentro de uma unidade hospitalar, esperando uma vaga, esperando uma resposta. Então é preciso gente avançar e avançar muito nessa questão. Outra questão que eu queria tratar mais uma vez é a questão das estradas. Hoje eu vi um vídeo, me parece que foi na, alguém postou um vídeo aí na página do governador, mostrando e chama atenção, fala assim, olha aí, mostrando e chamando atenção para as estradas esburacadas, as pessoas filmam e na hora que tapa os buracos, que faz um recapeamento, não filmam. Primeiro eu gostaria de parabenizar cada cidadão, cada cidadã que faz essas filmagens, que vão a campo, que passam nessas péssimas estradas, que danificam seus carros, mas, e que filmam isso e colocam nas redes sociais. Eu sou um desses e não sei se a postagem do governador quis direcionar a mim, mas eu sou um desses que faço toda semana uma postagem, toda semana uma postagem. Semana passada me chamou a atenção a postagem do vice-prefeito de Virgem da Lapa, amigo Fefa, de uma cratera da LMG 677, estrada que foi finalizada as obras, que foi entregue ao Estado de Minas Gerais no final de 2018, foi a inauguração dessa obra. Eu estava lá presente, se não me engano, dia 21 de dezembro, eu estava lá presente, final de 2018. Então, nós não podemos falar que o buraco que surgiu nessa estrada é de governo passado, muito pelo contrário, era terra e lama e graças à nossa luta, à luta do povo dali daquela região, deputado André, essa obra foi feita, Vossa Excelência conhece essa obra, que liga e viste da Lapa de Gatô. André, quando a gente passa nessa obra hoje, nessa estrada, é triste. Outro dia, o Fefa, que você conhece muito bem, fez uma filmagem que eu também já estive várias vezes nesse local, já passei essa madrugada e só tem menos de meia pista, menos de meia pista para passar os carros, onde continua passando as altas cargas de eucalipto e sem balança. E o que eu não entendo é porque, durante o processo, após a entrega da obra até hoje, nunca a empresa que fez a obra foi procurada, foi questionada, as informações que nós temos e eu quero trazer esses dados aqui e solicitar ao DR, se isso é verdade, é que sempre o DR dizia o seguinte, não vamos usar recursos próprios, ou seja, se é um problema estrutural da construção, nós tínhamos que questionar a empresa que fez a obra. Hoje, passar naquela estrada onde era terra e lama e onde foi entregue essa obra ao povo mineiro em 2018, hoje, passar ali dói, é triste, a estrada está sendo destruída pela alta, pelo peso, o sobrepeso, nas cargas de eucalipto e provavelmente também pelas condições que foram feitas a estrada. E aí, fica aqui a solicitação ao DR, ao governo, que solicite dessa empresa que fez a obra uma resposta, porque se formos olhar no contrato, fala, o contrato fala, que conta-se, me parece, 52 meses a partir da assinatura do contrato. E isso não pode ser garantia. A obra nem tinha sido começada ainda. Garantia, ao meu ver, a partir que é entregue à obra. Então, eu quero parabenizar, termino a minha fala, parabenizando a todos e todas que vejam, que vê no dia a dia as mazelas no Estado, que filmam, que denunciam, independente de que lado político seja, independente de que ideologia seja, mas que denuncia no dia a dia. É obrigação do governo manter as estradas dignas para que as pessoas tenham o direito de ir e vir. então, não acho que as pessoas têm que ficar filmando obrigações do governo do Estado e dizer que bonitinho, olha aqui, fez. E detalhe, como foi feita a solicitação que não mostra, eu vou filmar e mostrar. Vou mostrar o tapa-buracos que estão fazendo e dizer, só vou relembrar, que o tapa-buracos está sendo feito no final do governo, no final do governo. outro dia eu vi uma fala dizendo que tem mais de 10 anos que as estradas de Minas estão esquecidas. Se é verdade que tem mais de 10 anos, quatro anos é do atual governo. Dois anos é do governo anterior que é aliado do atual governo. Então, eu quero parabenizar, hoje, minha fala vai para o vice-prefeito de Vigelar, para o FEPA, que me mandou esse vídeo. Nós somos de partidos opostos, mas ele fez o seu papel, eu estou fazendo o meu papel e denunciando a falta de cuidado do DR para com as nossas estradas. Há poucos dias, quando o governador esteve lá, rapidinho começaram a tapar buraco. Aí ele foi, fez um trajeto pequenininho de carro. Iria ver, fazendo o dia a dia, 800 quilômetros para ir e voltar. Ou no dia a dia, como o nosso povo que tem que entregar o leite, como as nossas crianças que tem que ir à escola, como os nossos pacientes que tem que fazer hemodiálise, que tem que ser transferidos, entubados, às vezes percorrendo mais de 400 quilômetros dentro da ambulância do SAMU, baldeando, fazendo troca de equipe. Chegou a acontecer quatro equipes médicas, com enfermeiro, médico, técnico, motorista, para chegar até Diamantina, nessas péssimas estadas. Aí eu queria ver. Então, estar onde o povo está, estar onde os problemas estão, estão, é uma maneira eficiente de fazer a cobrança, de ver no dia a dia. Então, fica aqui, parabéns a cada cidadão, a cada cidadã que tem a capacidade de se indignar, que tem a capacidade de chatear-se e filmar, e postar, e mostrar no dia a dia essas mazelas do nosso Estado. Muito obrigado. devolvo a presidência para o deputado Jean Freire. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação do deputado Gustavo Valadares, comunicando sua desfiliação do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, e sua filiação ao Partido da Mobilização Nacional, PMN, Ciente Publix. A presidência comunica que o deputado Gustavo Valadares solicitou, na mesma comunicação em que informou sua filiação ao PMN, a adesão da referida representação partidária ao bloco do deputado Luiz Humberto Carneiro. Contudo, considerando que no dia 19 de abril de 2022 foi informada ao plenário a desconstituição do bloco do deputado Luiz Humberto Carneiro, por possuir número inferior ao exigido, nos termos do parágrafo 5 do artigo 71 do Regimento Interno, e que a comunicação de adesão do PMN ao bloco do deputado Luiz Humberto Carneiro foi protocolada pelo deputado Gustavo Valadares em 20 de abril de 2022, data posterior à desconstituição do referido bloco. A presidência informa que a comunicação de adesão do PNM ao mencionado bloco não é passível de produzir efeitos. Mesa da Assembleia 26 de abril de 2022. A presidência no uso da atribuição que lhe confere no artigo 81 do Regimento Interno e considerando que no dia 19 de abril de 2022 foi informada ao plenário a desconstituição do bloco do deputado Luiz Humberto Carneiro por possuir número inferior ao exigido nos termos do parágrafo do artigo do artigo 71 do Regimento Interno e que a comunicação de adesão do União Brasil ao bloco do deputado Luiz Humberto Carneiro foi protocolada em 20 de abril de 2022, data posterior à constituição do referido bloco. Informa que a comunicação da deputada Ione Pinheiro e dos deputados Arnaldo Silva e delegado Eligrilo comunicando a adesão do União Brasil ao bloco do deputado Luiz Humberto Carneiro não é passível de produzir efeitos e será arquivada. Mesa da Assembleia 26 de abril de 2022. A presidência no uso da atribuição que lhe confere no artigo 81 do Regimento Interno e considerando que no dia 19 de abril de 2022 foi informada ao plenário a desconstituição do bloco do deputado Luiz Humberto Carneiro por possuir número inferior ao exigido nos termos do parágrafo 5 do artigo 71 do Regimento Interno que a comunicação da deputada Celis Lavioli e dos deputados Dalmo Ribeiro Silva João Leite João Vitor Xavier Bosco e Raul Belém informando a adesão da federação PSDB Cidadania ao bloco do deputado Luiz Humberto Carneiro foi protocolada em 20 de abril de 2022 data posterior à construção do referido bloco que nos termos do parágrafo 9 do artigo 71 do Regimento Interno a representação partidária que se tenha desvinculado de bloco parlamentar ou a que tenha integrado o bloco posteriormente dissolvido não poderá participar de outro na mesma sessão legislativa ordinária e que ademais não é possível a aplicação da lei número 14.208 de 2021 lei das federações partidárias para o funcionamento parlamentar durante o ano de 2022 notadamente na formação ou manutenção de bancadas ou blocos partidários dessa 19ª legislatura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais mas tão somente para a próxima legislatura informa que a comunicação da deputada Celise Laviola e dos deputados Dalmo Ribeiro Silva João Leite João Vitor Xavier Bosco e Raul Belém comunicando a adesão da Federação PSDB Cidadania ao bloco deputado Luiz Beto Carneiro não é possível de produzir efeitos e será arquivada mesa da Assembleia 26 de abril de 2022 o deputado Gustavo Mitre informando sua desfiliação do Partido Social Cristão PSC a partir do dia 1º do 4º de 2022 e sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro PSB a partir da mesma data Ciente Publicos deputados Gustavo Santana Antônio Carlos Arantes Bartô Bruno Henrique Coronel Sandro e Leo Portela comunicando a desvinculação do Partido Liberal PL do Bloco Democracia e Luta PDL e a indicação do deputado Gustavo Santana como líder da referida bancada do deputado Gustavo Santana líder do Partido Liberal indicando os deputados Leo Portela e Coronel Sandro como vice-líder da referida bancada Ciente Publicos a presidência tendo em vista a desanexação do projeto de lei número 2.850 de 2021 do deputado professor Wendel Mesquita do projeto de lei número 4.279 de 2017 do deputado Duarte Bechir encaminha o projeto de lei número 2.850 de 2021 às comissões de justiça e da pessoa com deficiência para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno mesa da Assembleia 26 de abril 2022 a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 10.945 10.947 10.953 a 10.965 10.967 a 10.971 2022 da comissão de direitos humanos 10.973 a 10.975 2022 da comissão de segurança pública publicos para os fins do artigo 104 do regimento interno em 26 de abril 2022 as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de fiscalização financeira reunião extraordinária de 19 do 4 2022 comissão de segurança pública e de direitos humanos reunião extraordinária de 20 do 4 2022 e comissão de educação reunião extraordinária de 26 do 4 2022 ciente publicos requerimento ordinário número 1.192 de 2022 deputado coronel Henrique e outros solicitando a convocação de reunião especial para comemorar o dia do exército brasileiro a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso vigésimo primeiro do artigo 232 regimento interno que são senhores deputados e deputadas nós entraremos agora em processo de votação pela plataforma Silés requerimentos a serem submetidos a votação requerimento número 1.236 2022 do deputado sargento Rodrigues em que solicita que seja o projeto de lei número 99 2019 distribuído a comissão de segurança pública em segundo turno para aparecer a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação requerimento você está acompanhando a votação de um requerimento do deputado sargento Rodrigues solicitando que o projeto de lei número 99 de 2019 distribuída a comissão de segurança em segundo turno para aparecer ele solicita essa distribuição então votaram sim em três parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã dia 27 às 10 e às 18 horas nos termos dos editais de convocação e para a reunião ordinária na mesma data às 14 horas qual a hora do dia ser publicada levanta-se a reunião você acompanhou a reunião a reunião